Opa, por gentileza, senhor, pode pôr ali, por favor? Dorme, senhor. Só pode descer do veículo, por favor? A sua habilitação, por favor? Habilitação? Sim, licença pra conduzir veículos. Como eu tenho? Não quero? Habilitação pra bicicleta? Alô, o senhor não está informado sobre as leis do país? Não. Desde semana passada, toda bike é necessária licença pra condução. O senhor já pagou sua IVMP? Não, o senhor não é do país. Totalmente irregular. O senhor não tem? Não. Imposto sobre veículos movidos a perda. Nunca vou falar? Nunca nem vou falar. Só pra dar uma volta. Mas não tem identificação, senhor. Como é que o senhor sai com veículos sem placamento? Agora é uma lei. Perigo de causar um... Está sem extintor no veículo também. Um acidente. Sem extintor. Mas olha, eu vou tentar conversar com o meu superior, com o meu comandante, ver o que eu posso fazer pelo senhor, tá? Ele já vai. Só um minutinho, por favor. O senhor está completamente irregular. Olha pra isso. Comandante Holanda. Oi, Jão. Com gentileza. Ele está sem a habilitação, sem a licença no veículo, está sem extintor e está totalmente irregular. O tênis desamarrado. Olha, o tênis desamarrado. Leva pro pátio e depois pode levar pra delegacia. Já. Agora. Perfeito. Conversei com o meu superior, comandante, e ele não liberou, porque além de todas as infrações, o senhor está com o tênis desamarrado, que pode causar um acidente ao senhor mesmo. Eu tenho que levar o veículo pro pátio e vou ter que chamar. O seu nome? O revoque. Não, não vou fazer isso comigo, não. Observa, por favor. Eu nunca nem vi isso. Senhor, por gentileza. Por favor. Olha, o senhor, observe bem esse veículo. Por favor. Está emplacado, veja bem, está emplacado. Parabéns. O senhor viu que está emplacado, está usando o capacete de segurança e extintor na bike. Parabéns. 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 Pode seguir em frente, viu? Parabéns. Senhor Roberto, sua multa. O senhor será encaminhado também à delegacia por conta de todas as infrações. Sim. O senhor falou, não tem acesso às informações. Todos os colegas estão todos regularizados. Todos regularizados. O senhor tem a licença do veículo, por favor? Eu não tenho a licença para o médico-cicleta. Mas agora é lei. Agora é obrigatório. Inclusive, além da licença, o senhor tem que ter IVMP paga. O senhor tem IVMP paga? Não. O que é isso? IVMP é Imposto sobre Veículos Movido a Pernas. Concentralmente. São as novas normas do governo. Desculpa, mas brincadeira é o que o senhor está fazendo. Porque essa é uma lei que já entrou em vigor há um tempo. O senhor está completamente irregular. Nem emplacado o seu veículo está. Me desculpa. O senhor... Não tem um tempo ainda. Aliás, ele nem foi informado. Como é que pode ser? Então, já há 15 dias, mais ou menos, que está sendo divulgada essa lei. Para melhorar os acidentes aqui da ciclovia. Senhor Daniel, o senhor está vendo outros veículos parados ali? Todos estavam irregulares, assim como o do senhor. O senhor vai ser conduzido para a delegacia e eu precisarei levar o seu veículo? Deixarei para próximos outros. Você tem licença para conduzir o veículo? Licença? É, agora é lei, né? Lei? Está sabendo? Não. Para bicicleta? Sim. São veículos, senhor. Inclusive, agora nós temos o novo imposto, que é o IVMP. Conhece? Não. Imposto sobre veículos movidos a perdas. Sério? Sério. Ele não está usando extintor também. Não, não está. A senhora não emplacou ainda, mas já tem o documento para apresentar? Ah, é bicicleta. Ela não... É só uma bicicleta. Sim, mas agora é nova, né? Agora é lei. O tenente Luiz... Ela está com uma cadeirinha e não está carregando ninguém. Mas existe a cadeirinha. Existe a cadeirinha, mas não está carregando ninguém. Inclusive, o cinto da cadeirinha pode ver que está desatado. Isso pode enganchar na corrente e causar um acidente. Mas é claro. Mas pode causar um acidente. Não, não pode. Se enganchar na corrente... É só olhar ao seu redor, senhora Amanda, que a senhora vai ver pessoas regulares. Todos os veículos estão com emplacamento, menos o da senhora e de alguns que já foram autócteos. Olha lá, por favor, senhor. Olha, observe. Já está emplacado o veículo dele. Parabéns. Parabéns. Está emplacado. Está com um capacete. Já pagou o IVMP? Já pagou o IVMP? Viu só? Tudo bem. A senhora manda por gentileza. A próxima vez eu vou estar assim. Muito obrigada. Parabéns. Com licença. O que é isso? Não, a senhora não vai me levar. Eu vou levar porque não sou uma autoridade. A senhora está errada. Está querendo... Você vai ter que me levar a presa. Faz a senhora e vai ser presa. Tudo bem, senhor? Tudo bem? O senhor tem licença para conduzir o veículo? Licença para conduzir o veículo? Sim, sim. Cadê o seu IVMP? IVMP? IVMP. O que significa IVMP? Imposto sobre veículos movidos a pernas, né? O nome do imposto? O nome? Sim. Rafael. Rafael, por favor, ou a documentação do veículo ou a sua, por favor. Ah, já não entendi. O que está acontecendo? Desde a semana passada, nova lei é habilitação para os condutores de veículos e extintor. Olha, estou vendo que o senhor não tem extintor, onde tem um platamento, está rebaixado o veículo. Onde eu vou colocar extintor? Onde eu vou colocar extintor? É proibido rebaixar veículo. Nossa, o problema é rebaixar veículo. Com licença, com licença. Por favor, senhor, por gentileza, encosta o veículo aqui. Onde que tinha isso? Senhor, Rafael. Senhor, Rafael. Gente!